Fala, gente! Boa tarde, bom dia ou boa noite. O tema é o nosso tema diário. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa e vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Será que você ainda está no pensamento dela? Como está a situação de vocês? Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Se ela pensou em você, se ela pensa em você, vamos descobrir? Lembrando que se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386. Segue a gente lá no Instagram, arroba Enigma do Oriente, tá? Todos os dias, às 16 horas, tem live lá no Instagram, de segunda a sexta. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, gente? Bom, vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Pensamento dessa pessoa. Se ela pensou em você no dia de hoje ou se ela pensa em você, tá bom? Opção número 1, Pedrinha Verde. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Gente, se a pessoa da opção número 1 aqui pensa muito em você, existe um amor enraizado, tá? Tem um amor profundo aqui, eu vejo um amor que já tem raízes. Essa pessoa tem muita esperança, tá, de resolver essa situação que está dando desgaste em você. Provavelmente vocês não estão juntos, tá? Eu vejo aqui bloqueios, barreiras. E essa pessoa, ela quer solucionar isso, ela tem esperança de solucionar esse problema que está afastando vocês. Essa pessoa também tem muita saudade de você, lembra muito de você. Você não sai do pensamento dessa pessoa. E ela pensou sim em você e pensa em você constantemente, tá? Canal Enigma do Oriente. Pra quem escolheu a opção número 2, Pedrinha Azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, aqui na opção número 2, também eu posso falar o seguinte. Se a pessoa pensa em você, ela pensa em fazer uma surpresa, ela pensa em te agradar, ela pensa em te fazer feliz, ela lembra dos momentos bons que vocês tiveram. Se a pessoa te vigia bastante, se a pessoa arruma um jeito de tentar saber da sua vida, ela está sempre tentando ter notícias suas e pensa bastante em você. Se a pessoa, ela vai, ela entende que tem que terminar o ciclo pra começar um outro, tá? Isso que bota dificuldade no caminho de vocês. Eu vejo aqui que ela tem que terminar uma situação pra poder voltar pra sua vida, tá bom? E essa pessoa pensa bastante em fazer isso. Tanto que você não sai do pensamento dela também. Então, a opção 2, muito favorável também. Parabéns. E a opção 3, a cor azul, a Pedrinha Azul. A opção 3, vamos ver aqui se essa pessoa pensa ou pensou em você no dia de hoje. Vamos ver o pensamento dessa pessoa. Gente, essa pessoa aqui, ela pensa em te mandar uma mensagem, ela pensou muito em você sim. Eu vejo ela se comunicando com você, mandando notícias. Ela está no seu caminho, ela não vê a hora de te encontrar, porque ela está se sentindo muito sozinha. Essa pessoa realmente pensou em você no dia de hoje também, e pensou muito positivo, tá gente? Então, eu vejo essa pessoa se comunicando através de redes sociais. Eu vejo ela mandando notícias pra você, seja como for. Ela vai dar um jeito de chegar até você, tá bom? Eu vejo ela querendo falar com você. Esse é o Canal Iníngua do Oriente. Eu sou o Igor. Gratidão. Consultas. WhatsApp é o 2198-773-8386. Obrigado.